No Reino Unido, a coligação governamental sofreu uma brecha esta quarta-feira, quando os liberais democratas recusaram apoiar David Cameron no Parlamento. Em causa estava uma moção para que Cameron abrisse um inquérito ao Ministro da Cultura e da Comunicação, James Hunt, pelo seu envolvimento com o grupo de Rupert Murdoch. Cameron tinha pedido para recusarem o inquérito, mas o partido de Nick Legg absteve-se. Estamos a falar das relações que os políticos do Partido Conservador e, francamente, do Partido Trabalhista, tiveram ao longo dos últimos 20 anos com a News Corporation, News International e todo o resto. Para ser justo com os liberais democratas, eles não tiveram essa relação e a abstenção deles é para assinalar isso. Compreendo, é política. Entretanto, Rebecca Brooks, confidente de Murdoch e amiga de uma série de primeiros ministros britânicos, esteve presente num tribunal de Londres, acusada de impedir uma investigação policial no caso das escutas telefónicas e corrupção de funcionários dos tabloides de que era responsável. Rebecca e o marido negaram as acusações e afirmaram que eram os bodes expiatórios. Caso seja considerada culpada, incorre numa pena que pode ir até aos 10 anos de prisão. Rebecca!